Oi, tá dando certo, gente? Eu tô olhando aqui no iPad pra ver se tá dando certo. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Oi, amores. Gente, eu tô olhando no meu iPad e eu acho que a minha internet tá meio desencontrada, tá? Então, por isso que eu fico parada às vezes assim, olhando pra lá. É porque eu tô vendo se tá dando certo. Mas já começamos a live. Vai escrevendo aqui no chat se tiver alguma coisa de errada, tá? Eu nunca fiz live nem no YouTube, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Então, eu não sei se tá dando tudo certo. Mas eu vou sempre acompanhando por ali, se vai me mandando alguma coisa. Vou tentar acompanhar aqui também pelo meu celular, tá? Eu vou só esperar um pouquinho pra ver se entra mais gente e a gente já começa. Tchau. Tá tudo certo? Só escrevam aí no chat se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, se tá tudo ok. Oi. Oi, Bia. Bia, Branca, Ellen, Mozambique. Oi, Bia, Branca, Ellen. Tá bom pra ouvir super bem. Obrigada. Gente, Lara tá sem irmã, tá? Já vi isso. Flora é minha outra irmã. Está ouvindo também. Oi, Silene. Rosana Márcio, Rosana Ferreira. Marilene. Oi, gente. Quem sabe fazer ao vivo? Vou ver se eu sei fazer ao vivo, porque eu nunca fiz. Boa tarde, Neuza, de Guarulhos. Oi, Neuza. Oi, Gil. Vou responder a sua pergunta, viu, Gil? Minha mãe também tá aí, gente. Ó, Valéria Vieira. Oi, mãe. Julieta tá aqui também passando embaixo. Gente, só um minutinho. Um, dois minutos só pra dar uma entrada de gente, tá? Eu já começo. Tem muita coisa hoje. Eu preparei tudo antes. Vocês sabem, gente, eu sou professora. Eu sou muito didática. Eu não aguento. Eu não dou conta. Preciso preparar assim, tintim por tintim. Preciso explicar direitinho pra vocês. Então, vai ter conteúdo hoje. Nossa, pra dar e vender. Cícera. Cícera, né? Ou cícera? Acho que é cícera. Margarete, boa tarde. A Julieta tá lambendo aqui embaixo de mim. O do Pará, que legal. Oi, Juliana. Nunca fui pro Pará. Mas eu adoraria. Se você quiser me convidar, pode me convidar. Igor. Oi, Igor. Tudo bem? Ivanice. Boa tarde. Ó, gente. Vem quatro pessoas. Até que tá bombando na live, hein? Deixa eu dar alguns recadinhos. Quem aí não faz parte ainda da nossa comunidade do Telegram, gente, já vai lá, viu? Façam parte. Porque lá no Telegram é super legal a interação. Eu mesma nunca tinha feito o Telegram. Na verdade, acho que só vem um grupo meu que eu faço parte lá. Mas vocês me mandam direct e eu não vejo. Porque é muita mensagem. E olha que eu nem sou famosa. Imagina se eu fosse. É aí que eu não ia conseguir ver mesmo. Mas assim, ainda assim, é muita mensagem. Várias ficam na caixa de spam. Então, às vezes, eu não vejo mesmo o que vocês mandaram. E lá no Telegram é bom porque não tem como eu não ver. Você já vai lá, você já olha no negócio. A gente já responde na hora. A gente já conversa. Eu tô mandando algumas fotos. Várias inspirações que eu gosto, que eu vejo de fotos legais. Talvez eu mando lá pra vocês. Então, entra no nosso grupo do Telegram. E também foi por lá que vocês mandaram as perguntas. Eu selecionei aqui, ó. Coloquei no meu caderninho. Mas eu vou falar o nome de todo mundo que mandou. Pra responder pra vocês hoje. Rayane, Marcilene, Sandra, de Corião. Marcilene tá costurando e assistindo. Gostei, Marcilene. Isso aí. Inclusive, eu já vou falar agora no começo. Já vou perder a graça. Pra não suspender, não. Eu estou preparando. Tô com uma ideia aqui na minha cabeça. Vocês me falam isso que vocês gostam. De fazer umas lives. A gente vai ter lives semanais de qualquer forma. Então, todo sábado a gente vai ter lives aqui. Mas eu quero pegar algumas. Acho que umas... Talvez umas três. Ou até umas duas. Não sei. Dependendo da rapidez. Pra gente fazer encorcer juntas. O que vocês acham? Juntos, né? Juntos e juntas. O que vocês acham? E aí eu pensei em disponibilizar uma modelagem pra vocês. Que eu já tenho aqui. Colocar pra vocês baixarem. Que nem eu fiz lá no vídeo do casaco. E aí vocês baixam a modelagem. Cortam tudo aí. Trazem tudo cortadinho pra lá. E toda a costura do corset. A gente coloca a barbatana. Todos os acabamentos de corset, sabe? A gente coloca. Um corset simples, né? Não dá pra fazer uma coisa muito assim. Porque até porque a live eu acho que é meio difícil de ver os detalhes. Também sem fazer. Acho que ia ficar super legal, né? O que vocês acham? Coloca aí no chat se vocês gostaram dessa ideia. E se vocês tiverem gostado, eu trago. Vamos ver o que vocês estão falando? Ótimo! Que bom que vocês gostaram. Uma boa corset, legal. Eba! O Célia. Marilene. Bem, gente. Obrigada pelas dicas do corpete. De nada, Michele. Bem, gente. Vamos lá. Já são 5 e 10, né? Já foram... Tem 44 pessoas. Top! Tá muito bom. Vamos lá. Vamos começar. Vamos fazer juntos. Beleza! Gente, amei. Que bom que vocês gostaram da minha ideia. É, ó. Gostei da ideia da Giovonete, hein? Que tal você vender o kit de confecção? Muito boa ideia, Giovonete. Amei essa ideia. Vou colocar lá na lojinha, sim. Um kit já com tudo prontinho, né? Pra vocês já saírem com todos os tecidos, todos os aviamentos pra fazer um corset. Ótima ideia. Adorei. Vou colocar lá na loja. A Helena também tá aqui com a gente. Beijo, Helena. Vamos lá? Bem, vamos finalmente começar. Eu só vou abrir aqui o Telegram. Falar o nome de quem mandou a pergunta que eu vou responder agora, tá? Bom, só adiantando. A gente vai estar lá em toda semana, tá bom? Então, se por acaso você mandou a pergunta aqui no Telegram e não der tempo de eu responder hoje, não se preocupa. Eu anotei todos no caderno. Pode ser que na semana que vem a gente traga o mesmo assunto, né? Costura e acabamentos e eu falo a sua pergunta que eu não respondi hoje. A minha ideia é que cada live seja temática, então. Então, costura e acabamentos. Semana que vem vocês votam de novo, eu coloco a enquete. Aí quem sabe a gente fala sobre atendimento. Na outra semana só sobre mulagem, sei lá. Enfim. Aí vocês vão sempre votar na enquete. Eu sempre vou colocar aquela enquete lá no Telegram. Vocês vão votar e vocês me falam o assunto que vai ser da live, tá? Mas só pra falar que se eu não responder a sua pergunta, não tenha... Não se desespere, porque nas próximas lives... Vamos lá começar... Opa! Ah, eu peguei aqui uma pergunta de quem é. Calma aí. Daniele. Daniele, vou começar respondendo vocês. Espero que vocês já estejam lá em mim. Vamos lá. Ó, a Daniele pediu uma pergunta até básica, mas achei bem legal de trazer, porque eu não sei aqui quem é iniciante, quem é avançado, que está me assistindo, mas não importa, gente. Se você for iniciante, se você for avançado, conhecimento é conhecimento. Eu posso ver mil vezes o mesmo vídeo. Eu assisto super vídeo de saia reta, vídeo de saia godeia aqui no YouTube, porque eu gosto de ver coisas básicas, que eu meio que já sei fazer, assim, de olho fechado, mas eu vejo até não. Às vezes ela tem um método mais legal, ela dá uma dicasinha legal, então eu adoro essas perguntas, assim, mais básicas, que são desse conhecimento de base mesmo. E a pergunta da Daniele foi, como tirar as medidas do busto e das costas? Então, eu estou com o manequim aqui, e eu vou tirar com vocês as medidas do manequim, tá? Só para quem ainda não tem tanta certeza de como fazer isso. É mais especificamente, ela perguntou para posicionar a pence, mas eu já vou emendar essa mesma pergunta dela da pence, a gente já vai fazer uma mulagenzinha aqui, para também mostrar para vocês como é que a gente coloca a pence no corpinho. Então, vamos lá, ó. A medida métrica. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se vocês estão vendo, peraí. Um beijo, Nara, Bolsas Nara. Daiane, um beijo também. Pronto, agora eu vou ter que dar uma parada de olhar o chat, tá? Vamos lá. Ó, estou aqui com a minha fita métrica, e quando a gente vai tirar a medida na cliente, ou na gente mesmo, vou até fazer em mim e depois faço no manequim. A gente circula as medidas de circunferência, tá? Que são, né, normalmente horizontais, e a gente tem as medidas de comprimento, que são verticais. As medidas de comprimento mais básicas, né? Centro, frente, o comprimento da peça que você quiser, e as medidas de circunferência mais básicas são busto, cintura, quadril. Aquelas de sempre. Quando a gente vai tirar a medida, qualquer medida de circunferência, a gente tem que literalmente fazer uma circunferência no corpo. Então, ó, vamos tirar a minha medida de busto aqui, por exemplo. Eu fiz uma circunferência, eu circulei meu corpo com a fita, tomando muito cuidado pra fita não subir demais atrás, não descer na frente. Ela sempre tem que estar reta, ela tem que passar pela mesma linha em volta do corpo todo. Então, aqui no meu caso, ó, tirei aqui a minha medida, ó, meu busto aqui tá dando 90. E aí eu vou lá e vou tirar a medida na cliente. Mesma coisa. Eu vou circular aqui o busto. Tá? Esse meu manequim, gente, ele tá com a olho, ele tá com o bojo da direita, ele tá sem bojo na esquerda. Por isso que ele tá passando meio torto. É que eu tô fazendo a mulagem do Curso Online, sabe? Aí eu tive que colocar um bojo e ficou um bojo só. Então, enfim, ó, 86 aqui pode dar pra medida de busto do manequim. Medida de cintura. Onde é a cintura? Vamos lá, com a musiquinha do E.T. Bilu aí no fundo. Gente, a cintura, ela não é necessariamente, pode até ser que seja, não é necessariamente em cima do umbigo, tá? Isso é muito importante, porque a maioria das clientes, inclusive, não sabe onde fica a cintura, viu? Porque quando você fala assim, eu costumo falar, põe a sua mão na cintura, antes de eu medir, pra ela, né, posicionar mais ou menos onde fica ali, pra facilitar a vida. E a pessoa vai lá e coloca a mão aqui, ó, embaixo. Deixa eu ver se tá meio que você tá mostrando. Ó, coloca a mão aqui, no quadril alto, ou a pessoa coloca a mão embaixo do busto, na cintura império. Então, tipo, normalmente a pessoa não vai identificar a cintura. Então, é seu papel identificar. E a cintura é onde termina aqui, ó, não sei o nome disso não, gente. Esse osso aqui. Caixa torácica? Sei lá, enfim. Onde termina esse osso aqui, ó, e ela fica mais fininha, tá? Isso aqui, claro, é a cintura. Deixa eu te dar aqui, pra vocês enxergarem a linha. Pera aí. Ó, isso aqui, ó, essa linha aqui é a cintura alta. Essa aqui é a cintura baixa. Eu deixei esse manequim com cintura alta, porque a cintura no lugar dele tá um pouquinho mais que tá baixa. Ela tá, acho que, nos dois dedos abaixo dessa linha aqui. Eu gosto mais de cintura alta. Por isso que eu deixei essa linha alta, porque o manequim é o que derrubou pra mim, né? Porque esse manequim aqui é do meu tamanho. A cintura baixa é aqui, ó, mais ou menos o que eu chamo de quadril alto, na verdade. A cintura mais pra cá, e a cintura no lugar tá mais ou menos aqui. Então, quando você for tirar a medida de cintura da cliente, fica atento a isso, tá? Não tira aqui embaixo. Às vezes, ah, a cintura é aqui, né? Quem aí tem mais uma idade? Quando eu era adolescente, eu usava aquelas calças de cintura baixa que o zíper parecia que tinha um dente. Ela era dessa cobertura, zíper. Estão baixas na cintura da calça. Aí a gente acostumou a achar que a cintura é aqui embaixo. Não é. Isso aqui não é cintura. Isso aqui é cintura baixa, tá? Cintura no lugar. Ela é um pouquinho mais pra cima. E aí você vai tirar do mesmo jeito. Você vai só circular. Um detalhe super importante do busto, que até tem a ver com a pergunta da Daniele, porque ela escreveu isso claramente na pergunta, que ela queria saber como tirar só a medida do busto. E nesse sentido, ela tem toda a razão. O que que acontece? A nossa cintura, ela não muda muito da frente pras costas. Se a seu cliente tiver a barriga mais saliente, até assim, né? A parte da frente da cintura tem a barriga. Então, ela é um pouco maior. Então, quando você tira a cintura, uma circunferência completa e divide a medida por quatro, meio que tá tudo certo. Porque se você dividir aqui por quatro, é o mesmo tamanho. O busto já não é tão simples assim. E as costas não tem busto. A gente tem busto aqui. Tirar essa medida inteira aqui, ó. E simplesmente divido por quatro, teoricamente, não vai dar muito certo. O meu quarto aqui, ó. O meu quarto das costas, ele é menor do que o meu quarto aqui da frente, porque a frente tem o busto. Então, pra você ter uma medida mais exata de busto, realmente, é que você tire só da parte da frente. Então, você vai pegar a sua fita, posicionar na lateral, tá? Esses maniquim aqui, gente do céu. Ele vai sair a dano dia. Que ele balança. Aí, você vai levar a sua fita até lá na outra lateral. Fazendo isso direito, né? Agora eu não tô enxergando nada. Ó, e você tem a medida só da parte do busto mesmo, né? Só da parte da frente. Aqui, no caso, é o 44. Então, isso é só a medida da parte das costas, tá bom? Esses detalhezinhos são bem importantes pra quem faz modelagem plana. Porque a modelagem, a gente precisa ter a medida bem exata de tudo da cliente, porque a gente não vai, primeiro, fazer a mulagem no corpo dela nem nada. Trabalho com mulagem, sabe? Vira um pouquinho mais fácil. Se vocês aí que vão começar a trabalhar com mulagem, ou já trabalham, a vida é um pouco mais fácil, gente. Porque você tem um tecido. Você coloca ali em cima do corpo da pessoa e, ó, tchau. Medida pra quê? Isso é muito engraçado. A mulagem, eu achava que... Eu fiz o curso com o Jun Nakawa e com o Shingo Sato. Depois eu falo um pouquinho, porque alguém até perguntou. Gente, eles são japoneses. Eles são, né, metódicos. Os dois usam mulagem. E falam, tipo assim, essa coisa de você ficar colocando um corpo totalmente orgânico num padrão de... Vamos pensar assim, não faz muito sentido, né? A modelagem pra mim é boa pra indústria. Por quê? Porque é óbvio que você vai na C&A, você quer comprar uma camiseta... Todos os gelos vão ser gelos. Ela não é sob medida, certo? Ela é feita pra todo mundo usar e caber. Todo mundo tem um tanto de medida. A mulagem, ela já é sob medida. Então, quando você vai fazer um guido, assim, de festa, né? Uma coisa para uma cliente específica, que é não pra você ir na grade, BMG, a mulagem é perfeita. Porque ela pega, assim, detalhes mesmo de cada pessoa, tá? Ela pega aquela coisa... A cliente tem uma barriguinha mais saliente, ou então ela é magra até demais, mais do que o manequim. Tem pouco busto, tem muito busto. Por isso que a mulagem ajuda demais. Bem, então, essas medidas aí foram as que a Daniela perguntou, do busto e da cintura. E agora, que eu acho que são as mais importantes aqui pra gente tirar. E até porque uma manequim não tem quadril, então só dá pra mostrar essas. Agora, as de altura, ó. Centro, frente, medida de altura. Eu, especificamente, da parte mais alta do ombro. Aqui no meu manequim tá aqui. E aqui na cliente, ó, tá aqui. Então, ponto de encontro entre o pescoço e ombro, parte mais alta do ombro. Coloquei minha fita. Trago ela passando por cima do busto. Na fita próxima, eu vou trazer minha fita solta. e vou com ela até o lugar onde eu quero que a minha peça termine. Então, se eu quero que ela termine na cintura, eu vou até a linha de cintura. Se eu quero que ela termine, sei lá, no quadril alto, eu vou até o quadril alto, tá? E as costas a mesma coisa. Pegar minha fita e colocar no alto aqui do ombro. E vou descer ela reta até a cintura ou até o quadril alto. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos ver se tá tudo certo. Arma aí. Acho que tá tudo certo, né? Ninguém falou que tá tudo errado, que caiu o som, que caiu a imagem, então tá tudo bem. Então, seguindo. Bem, então essa foi a pergunta da Daniele. Tá? As medidas. E agora eu vou continuar com a pergunta da Daniele, porque ela perdiu outra parte. Eu tenho uma dúvida sobre a pence de busto. Ela é me inclinada pra cima ou ela é reta? Sempre fico em dúvida na hora de fazer a bendita e fechar na maca, entendeu? Das minhas. Chamam as coisas de bendita. Ó, eu vou fazer um exercício rapidinho aqui com vocês sobre pences, porque eu quero mostrar uma coisa muito legal. A gente faz a modelagem plana, tudo muito, né, fechadinho. Tudo muito do tipo a pence de busto. A pence de cintura no centro, blá, blá, blá. Sei lá, sempre tem uma coisa certinha ali. Tem que ser daquele certo modo. Que nem eu falei, é voltado pra indústria, produção em massa, né, pra uma coisa ter um, realmente uma... Como é que fala? Pra ela ficar igual. Sempre que você for fazer aquela blusa, vai ficar igualzinho. Então a pence fica mais retinha. Agora eu convido vocês a fazer uma pence comigo aqui agora na mulagem. Só colocar de volta meu tecido, cadê meu afirante? Ó, vamos lá. Fiz essa basezinha, esse pãozinho aqui, só pra mostrar isso pra vocês. Deixa eu ver se tá dando pra ver. A minha almofadinha, tá mais larga que o Batman. Pronto. Bem, eu tenho aqui, o que que é, né, a pence? Vamos lá nos fundamentos, que nem eu falei pra você. O que que é a pence? A pence nada mais é do que uma forma da gente pegar um tecido que tá sobrando, tá extra, e deixar esse tecido ajustado no corpo. Eu posso fazer uma blusa sem pence nenhuma? Até posso, né? Mas ela vai ficar, provavelmente, justa demais aqui no, 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 calça, o busto, e vai ficar folgada na cintura, com certeza, que é uma blusa sem pence nenhuma. Exceto malha. Tudo que estamos falando aqui hoje, gente, é tecido plano, tá bom? Eu não trabalho com malha, não tenho overlock, inclusive, pra alguém que me perguntou. Mas enfim. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço a pence? Só que é o objetivo dela, né? O objetivo é ajustar a minha roupa. Então, quando eu tenho uma blusa aqui, ó, onde que eu acho que eu faço a pence? Se você olha aqui pra minha bota, eu identifico o que sobrou aqui na cava, o que sobrou aqui embaixo também. Então, automaticamente, realmente, eu vou precisar criar uma pence no busto, e eu vou precisar criar uma pence aqui na cintura, pra ter uma peça mais ajustada, né? Beleza. Então eu vou criar a minha pence de busto. Aí a Daniela me perguntou, né? Ela tem que ser retinha? Ela tem que ser pra cima? Ela tem que ser pra baixo? A resposta é, pra onde você quiser, Daniela, seja feliz. Gente, a pence de busto, eu acho que na modelagem plana, normalmente, ela é pra baixo. Ah, gente, eu nem sei. Vocês terem uma ideia, nem sei. Porque, pra mim, é assim, ó. Ela é pra onde o tecido quer ir. O tecido, ele é autônomo, ele é próprio. Ele tem a vontade, ele quer ir pra lá, ele vai pra lá. Ele quer ir pra cá, ele vai pra cá. Você só tem que encontrar pra onde ele quer ir e colocar uma pence pra deixar ele quente. No meu caso, ó, minha pence tá indo pra cima. Mas eu posso fazer uma pence pra baixo, olha que interessante. Então, ó, fiz uma pence de busto aqui pra cima, tá? Mas não, quero uma pence pra baixo. Vou fazer uma pence pra baixo. Não, mas eu quero essa pence lá no meu ombro. Não tô gostando dela aqui no busto. Então, eu vou tentar tirar essa sobra aqui, ó. Lá pra cima, lá pro ombro. Ó, ajustei o meu busto de qualquer forma. É que aqui no meu caso já tá cortado, então o ombro ficou pequeno, tá? Mas se você tiver um retângulo grande de tecido aqui, depois você faz certinho. Então, gente, a pence, ela é meio que móvel. A pence, ela é onde você quiser. Existe até um exercício que inclusive é de modelagem plana mesmo, que a gente chama de transferência de pences. Se vocês quiserem, depois eu posso falar sobre um vídeo aqui pro canal. Vocês podem escrever aí que eu trago pra vocês. Que é um exercício que eu tô fazendo agora, mas é uma modelagem plana e a gente consegue transferir a pence até mesmo aqui pro centro do vestido, da blusa, pro centro aqui de baixo. Gente, pra qualquer coisa você consegue enfiar essa pence. Ela vira até um recorte, sabe? É bem bonito. Dá pra você fazer uns desenhos diferentes em um vestido simples só usando transferência de pence. A cintura é a mesma coisa, ó. O comum é a minha pence de cintura mais retinha, tá? Eu fiz a minha pence de cintura aqui mais retinha, beleza, tá certinho, minha cintura tá ajustada. Não, mas eu não quero fazer ela reta, eu quero fazer ela indo pra diagonal. Deixa eu vir pra cá. Então, eu vou fazer a minha pence de cintura vindo pra diagonal. Eu não ajustei meu busto de qualquer forma? Ó. Eu não ajustei a cintura de qualquer modo? um lugar onde você clifou a pence, a direção que você quer colocar ela, não é tão relevante assim, tá? Ela é uma escolha sua mesmo. No caso, se a Daniela perguntou assim, o que é mais comum, aí realmente, acho que a pence da cintura mais retinha e a pence de busto na minha cabeça, pelo menos, é mais comum aqui pra cima. Vou até fechar pra vocês verem. pence aqui de busto e vou fechar aqui a pence de cintura. Beleza? Ó, franziu aqui porque eu fechei um lado só. Tudo que você for fazer pra cá, você tem que fazer pra lá, senão ela vai ficar totalmente desencontrada. Mas vocês entenderam, né? Ó, então, agora uma outra coisa interessante, que acho que também quer vir com a pergunta da Daniela. Como é que eu fecho essa pence? Como é que eu costuro ela depois? Eu vou tirar na máquina e vou costurar pra vocês, mas ó, vocês percebem? Deixa eu riscar com a caneta. Eu fiz uma pence ajustada embaixo do busto. Eu não fiz aquela pence como reta. Normalmente, a pence, ela desce aqui assim, ó. Se ela desce reta, você percebe que ela não pega essa curva de busto? Ela não contempla aqui a curva de baixo aqui do meu peito. Tem o busto, aí aqui entra e vai aqui a parte de baixo, né? Então, isso daqui, ó, se você fizer a pence totalmente retinha, ela não vai sentar tão bem no corpo porque ela não vai com o busto de fato, né? A pence que eu fiz aqui, eu fiz, entrei um pouquinho mais embaixo do busto, vou riscar pra ver esses enxergam. Ó, tá dando pra ver, será? Deixa eu trazer mais perto. Meu iPad tá desencontrado? Não sei se tá dando certo, mas acho que tá dando pra ver sim. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ela ficou uma pence curva. Gente, ela virou corte, inclusive, é assim que eu faço o recorte na minha peça. Então, vamos até aproveitar aqui que eu já comecei, né? E vou transformar essa pence de busto com essa pence de cintura num recorte. É a coisa mais simples desse mundo. Vou pegar a seca no busto, vou alfinetar ela. Peraí, vou ter que tampar um pouquinho. Ah lá, gente, não virou um recorte? Ó, vou riscar pra vocês verem. Ó, virou um recorte, tá, né? Eu gosto da mulagem por causa disso. A mulagem, ela é a base, né? Vamos pensar um pouco aqui nas origens da modelagem. O que vocês acham que veio primeiro? Ou vou agarir, brincadeira. O que que veio primeiro? A modelagem plana ou a mulagem? Vocês acham que lá no começo de tudo, quando o povo não sabia de nada da vida. Eles pegaram, nossa, eu sei, traçaram um papel, uma roupa, cortaram e ah, ficou perfeito. Não, né? É óbvio que a primeira coisa que aconteceu foi jogarem um tecido em cima do corpo de alguém. Inclusive, vestido grego antigo, nada mais era do que um laje aquilo lá. Como é que era um tecido na Grécia? Era um tecido, um retângulo, sem nada, sem corte nenhum, que eles drapeavam aqui, ó, nos ombros, colocavam um broche em cima, amarravam um negócio na cintura, pronto, vestido grego. É só um retângulo de tecido. Então, tudo começou na mulagem, a mulagem é a base de tudo, é dela que vem a modelagem plana. Então, por isso que era tão legal da gente realmente aprender. Bem, beleza, acho que deu pra ver, né? Responder, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Calma aí. Esse manequim vai até com a numeração, a Priscila perguntou, esse pequimzinho aqui, gente, é o que eu chamo de cobrinho, né? Da São Caetano, porque ele é barato, ele vai, eu acho que vai até 50, se não me engano. Eu tenho uns 50, depois eu pego, se vocês quiserem ver. Você coloca o tecido no corpo da cliente, desenha em cima, ótima pergunta, Bia, obrigada por perguntar isso, porque não, não necessariamente. Você pode colocar o tecido em cima do corpo da cliente, desenhar em cima sim, não tem problema não. Mas convenhamos que a sua cliente vai ter que ter muita paciência e um pouco de intimidade com você, né? Que ela vai ter que ficar parada ali com um dor de paus enquanto você rabisca em cima dela. Então, eu faço essas coisas, na minha cliente não, eu não vou colocar um tecido em cima dela e ficar rabiscando. Então, Lia, como é que você faz, pelo amor de Deus, a dúvida que todo mundo mais me pergunta nesse YouTube que eu não aguento mais ver essa dúvida. Lia, como é que você faz quando você não tem o manequim do tamanho da cliente e você precisa dela sendo que você trabalha com mulagem? Bem, eu especificamente tenho um manequim de cada tamanho deste, deste, barato, barato, pobre, de 80 reais, 90 reais eu gastei. Usado, esse manequim usado. Literalmente, gente, eu comprei ele numa loja de manequim usado. Então, assim, não me arrume de que você não tem manequim da draft, porque eu comprei o manequim da draft e se arrependimento matasse, ele é horrível, me irrita, eu tenho óbvio daquilo. Eu só tenho ele aqui porque eu gastei muito dinheiro, porque se eu não tivesse gastado nada, eu teria que ficar no lixo. Aquele manequim da draft é péssimo, ele é assim, ele é torto, nossa, a medida dele esquisita, o pé dele é pontudo. Esse manequim aqui, ele é o melhor manequim. Enfim, eu tenho um de cada tamanho, eu tenho 38, tenho um 42 e tenho um 50. Não tenho um de cada tamanho, mentira, eu tenho três tamanhos de manequim. Então, o que eu fiz? Eu comprei os números intermediados, então, do 38 eu pulei um, comprei o 42. Do 42 eu pulei o 44, comprei o 50, eu acho que eu não tinha 46. Tá? Mas se você faz isso, compra um pulando dois tamanhos, e aí, o que eu faço? Então, chegou aqui a minha cliente, li a sua cliente, chegou e ela não tem, você não tem o manequim do tamanho dela, o que você faz? Tirei todas as medidas da minha cliente com a fita métrica, beleza? Ela foi embora. Cheguei aqui no ateliê, a minha cliente se aproxima de um 40, de um 38. Então, eu vou fazer a minha base aqui, no manequim do 38. Fez a minha base no 38, maravilha, coloco a minha base na mesa, planifiquei a base, tudo isso tem vídeo aqui no canal, tá ensinando a fazer, se você não sabe, planifiquei a minha base 38, e aquela eu vou ajustar na medida da minha cliente. E como é que a gente ajusta uma base na medida da sua cliente? É só você aumentar ou diminuir as medidas em cada recorte da sua base, não é tão difícil assim. O que eu quero dizer com isso? A minha base aqui, tem uma costura na lateral, uma costura nas costas, e aqui um recorte, certo? Ou seja, mais uma costura aqui e centro frente. Você vai pegar, finge que a sua cliente tem uma cintura 10 centímetros maior que essa aqui. Não, 10 centímetros não, pega o número 10 por 4. 12? Quanto é? 4, 10 por 12? 3. 3. 12 centímetros maior do que a medida do meu manequim. Então, eu vou dividir o número que ela excede, então ela tem 12 centímetros a mais de cintura, nossa, é muito mais. Então, eu vou aumentar 3 centímetros em cada recorte para eu aumentar a medida da minha cliente distribuída pela mesa. Eu não posso aumentar só na lateral, porque ela não tem uma lateral 12 centímetros maior, tem uma circunferência inteira 12 centímetros maior. Então, você tem que aumentar as medidas distribuindo em cada recorte. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. Essa dúvida é campeã de vendas aqui nesse ateliê. Vamos lá. Gente, sim, ó, aí ela falou, a gente vai investir num mais baratinho. Sim, sim, S-I-M, bem grande. Compra esse bendito desse manequimzinho, gente, vai por mim, compra, tem no mercado livre, inclusive. Eu vou pedir para a namorada de costura, chama, no mercado livre. Vamos ver quanto é que está atualmente. Busto de costura, meu amor, já li. Vamos lá. Passa a maratona dos vídeos da Lia. Obrigada, Lia. Passa mesmo. É muito bom. Bem, gente, então, vamos seguir para a próxima pergunta, porque já está com meia hora, né, eu estou aqui, na primeira pergunta. Vamos lá. Ah, não, já fiz duas perguntas. A terceira, desculpa, não, vamos lá para a sexta pergunta. Cálculo da roda, do Godet. Eu vou falar um pouquinho sobre o Godet com vocês hoje. Vou falar um pouco além dessa pergunta aqui. Ó, está 80 reais, meu amor, acabou de precisar aqui. O manequim, busto de costura, joga esse nome no mercado livre, 80 reais. 80 reais, gente, manequim. E eu fiz tudo que vocês virem nesse ateliê, vestido de noiva, vestido de festa, vai lá para mim, nossa, que vestido perfeito, nossa, que eu coloco uma louva nessa cliente. Eu fiz nesse manequim, eu não fiz no manequim da Draft. Detesto aquele manequim. Tem ódio dele, porque o cara tem uma nota naquele manequim e ele não presta. Tem um manequim novo, depois vocês procuram. Esse realmente me interessou muito, chama mim, é de um lacal, quem acompanha de um lacal deve ter visto. Ele está fazendo um manequim sob medida. Aí outros 500, né? Que aí ele faz uma, ele escaneia seu corpo no 3D e faz um manequim com as medidas que você saiu escaneado lá. Então aí é outro nível. Mas também deve ser uma fortuna, eu nem estou pesquisando, nem olhei. E eu adoro esse manequim, vamos lá. Bem, amores, então, vamos ver agora sobre Godet. Eu vou trazer vocês aqui para a mesa, tá? Ficar assim no papel. Peraí, tá, gente? Que eu tenho que arrumar aqui o tripé. Ó, a Marcellene está falando que o manequim da Manequim Esmolage é perfeito, ótimo. Pode ser ele também. Ele é mais parecido com, ele é tão bom quanto o da draft, no sentido de espetar o alfinete, tudo aquilo, né? Ó, gente, vamos lá. Falei para vocês que eu sou professora, não consigo não fazer as coisas explicando assim, tintim por tintim. Quero mostrar para vocês, deixa eu ver quem fez a pergunta, peraí. quem fez a pergunta? Só um minuto. Foi a Gil Cruz. Gil, você que fez a pergunta? Como colocar a metragem da roda para saber quanto que ele não vai comprar? Agora vocês vão ter que me, ou vocês vão gostar de mim ou vocês vão me detestar agora, porque a gente vai ter que entender um pouquinho de geometria. Vamos lá. quem já viu o canal aqui ensinando a fazer saia godê já fez isso aqui comigo. Ó, a saia godê, gente, ela é um círculo. Coloca sempre isso na cabeça. É um círculo perfeito. Isso um godê inteiro. Um círculo perfeito é um godê inteiro. Um meio godê é um círculo dividido em. Um quarto de godê é um círculo dividido em quatro partes, tá bom? Então só tenha sempre isso em mente. Um godê é um círculo, independente de ser meio godê, godê inteiro, um quarto de godê. Isso aí é sempre um círculo. Como é que você vai calcular primeiro o comprimento do seu godê? Quanto que eu preciso comprar de tecido para fazer uma saia godê? O comprimento do seu godê ele vai partir da sua cintura até o chão, certo? Então digamos que aqui o meu comprimento é, sei lá, um metro e vinte. Deixa eu pegar minha lápis pra ele. Então ó, digamos que tem um metro e vinte aqui de comprimento, tá? Cento e vinte centímetros de comprimento. A minha cintura da cliente quem já assistiu os meus vídeos de saia godê já está entendendo mas eu explico de novo. A cintura aqui, ó, eu vou ter um raio pra calcular a cintura. Por quê? A cintura da nossa cliente, da pessoa ela é um círculo completo, certo? Círculo completo. O que que é um raio de um círculo? É metade do diâmetro. O diâmetro é esse comprimento aqui, ó. Tem uma metade desse diâmetro. Então o raio do meu círculo quando eu calcular ele que é o quê? O diâmetro é a circunferência dividido por dois vezes pi, como é? Peraí gente, só um minuto. Circunferência é a cintura. Então o raio dois pi r. Gente, carma aí, não me mata não, tá? Eu tô falando isso aqui e vocês podem só depurar o final, conta. Eu tô explicando só pra poder fazer o raciocínio. Vamos lá. Então a minha circunferência é na cintura. Então digamos que eu tenho uma cintura de 68 cm, tá? Cintura 68. Eu tirei a medida da minha cliente, pronto, 68 cm. Como é que eu vou calcular pra fazer uma saia godê pra fazer um círculo perfeito com 68 cm de circunferência? Eu preciso desse valor aqui, ó, do raio pra fazer o compasso que a gente vai riscar o nosso godê. Eu vou riscar uma saia godê com vocês aqui, tá? Então se vocês não estiverem entendendo como é que faz pra riscar, vocês vão entender daqui a pouquinho. Então na minha cintura é de 68, eu vou multiplicar 2 pelo pi, o pi é uma constante, o valor dela é 3,14, tá? E isso vai ser multiplicado pelo valor do meu raio. Então a minha cintura é igual a 6,28 vezes o raio. O meu raio é 68 dividido por 6,28 que dá alguma coisa. que é o quanto dá. Olha lá, dá 10,8. O que que significa isso? Ilias, tá ficando louca? Não, gente, não tô ficando louca. Significa o quê? Quando eu for comprar um tecido pra fazer uma saia godê completo, godê inteiro, pra mim, pra minha medida de 68 cm de cintura, eu vou precisar de raio 10,68 opa, desculpa, 10,8 mais comprimento, não é 1,20? 1,20 mais 10,8 e 30, né? 1,30 é isso, né? Certo. 10 cm, então eu vou precisar de 100 cm aqui, ó, no comprimento do meu tecido. Vou até dobrar pra vocês verem. Ó o meu tecido aqui, dobrado ao meio. Como é que a gente faz essa aqui? Dobre em 4, certo? Então, ó, eu preciso dessa medida aqui, ó, que é 10,8 mais o 1,20 vezes 2, tá? Ó, eu sei que tá confuso aí pra vocês. Tem um vídeo como calcular, tá bom, gente? Se vocês estiverem entendendo agora o que eu tô falando. Mas, é isso daqui. Então, ó, eu calculei o meu raio e somei ele com o meu comprimento, multiplico isso por 2 e eu sei o quanto de tecido que eu preciso comprar. Na largura, o nosso tecido já tem uma medida pronta, a gente não tem como comprar uma largura maior. Então, aqui normalmente é 1,40, né? 1,50. E aqui no comprimento, aí que a gente costuma falar pra você comprar 3 metros, né? Que normalmente dá certinho pra fazer uma saia godê. Beleza? Se eu quero calcular quanto que eu vou precisar de crinol pra usar na barra, o que que é essa parte de fora aqui? É uma circunferência também, nada mais do que o perímetro, a gente chama de perímetro. Então, como é que eu calculo esse valor aqui, ó, dessa circunferência de fora? Com essa mesma fórmula aqui, ó, o raio é igual à circunferência dividido por 2 vezes 3,14. Então, a circunferência é 2 vezes pi vezes r. Então, como é que eu calculo? Lia do céu, eu quero saber quanto que eu compro de crinol, porque eu não quero comprar crinol à toa pra essa saia. Eu preciso saber quanto que eu tenho naquela circunferência externa aqui, ó. Então, ó, 2 vezes 3,14 vezes o meu raio total, que é 130. Então, aqui a minha circunferência vai ser igual a, peraí, 2 vezes 3,14 vezes 130. Ó, vou precisar de 8 metros de esse negócio aqui que eu esqueci o nome, crinol, pra fazer a barra da circunferência, a barra da minha saia, tá bom? É isso aí. É essa conta aqui, eu sei que é uma conta esquisita, tudo, confusa, mas assim, se você quiser saber certinho quanto comprar de crinol, é só fazer essa conta aqui. Depois eu posso também deixar isso escrito em algum lugar pra vocês já terem acesso fácil ou então eu mando aqui no Telegram, tá bom? Beleza, então. vou cortar com vocês uma saia com cauda, uma saia com tecido, né? Peguei um pedacinho aqui, lógico que finge que isso aqui é um tecido grande, tá gente? Ó, aqui eu tenho comprimento do meu tecido e aqui eu tenho largura. Quando eu vou cortar uma saia Godet inteiro, eu vou cortar, eu vou dobrar ele em 4 partes, então eu vou dobrar uma vez aqui no sentido do meu comprimento, certo? e vou dobrar uma vez ele no sentido da largura, beleza? Então, ó, sentido do comprimento e sentido da largura. Dobrei em 4 partes do meu tecido pra eu poder cortar uma saia Godet inteira, saia Godet inteira. Só aqui, uma cauda nessa saia, eu quero fazer uma saia de noiva com uma cauda longa, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Isso daqui, ó, é o meu centro costas, eu vou escolher aqui pra ser o meu centro costas, eu quero que esse lado seja a minha cauda. Então, eu vou pegar lá a minha fita métrica, fita métrica, peraí, gente, perdi a fita, ah, no meu pescoço. Vamos lá. Vou marcar aqui, ó, primeiro a minha medida de cintura, digamos que aqui eu vou colocar 4 pra poder caber, tá? Ó, tracei a minha cintura, beleza? e vou traçar aqui o comprimento que eu quero pra minha cauda. Então, digamos, como o meu tecido é pequenininho, eu vou colocar aqui 15, mas fingir que é 1,5. Quero uma cauda com 1,5 de comprimento. Então, a partir lá da minha cintura eu vou vir pra cá, 1,5 de comprimento, certo? Aqui, nessa ponta do centro costas. E eu vou subindo, quando eu for voltar a traçar aqui, até chegar aqui na minha costura de lateral da saia, eu tenho que ir diminuindo esse tamanho pra saia ficar mais curta aqui na lateral, senão ela vai ficar uma saia com uma gigante nas costas e uma cauda gigante também aqui do lado. Então, eu vou diminuindo. Aí, normalmente, eu vou subindo meio centímetro. Então, aqui eu tô com 13,5, aí chegando aqui eu vou com 13, aí chega pra cá eu vou com 10,5, 10, beleza. essa parte aqui, essa parte aqui, é o meu comprimento então da cauda, essa parte, e aqui é minha medida de comprimento normal, que é a lateral da minha saia. Vocês já vão ver a mágica na hora que a gente cortar. Então, liguei esses pontos. Ó, já tenho aqui uma cauda e uma lateral, certo? Beleza. Agora, pra eu traçar aqui pro outro lado, porque como é que eu vou fazer pra replicar, né, essa medida que tá aqui. Isso tudo, eu recomendo que vocês façam uma modelagem plana, quando for, é, saia com cauda, é bom fazer a modelagem plana antes, que aí você tem depois guardadinho. Eu vou colocar aqui um pedaço do meu carbono, papel carbono, e usar a carretilha. Fica bem facinho, quer ver? Ó, passei a carretilha aqui, tá bem fraquinho pra vocês, mas eu tô enxergando. E vou marcar aqui, ó, o outro lado, o outro lado. Mesma coisa aqui na minha, na minha cintura. Ó lá, gente, que legal, ó, já tem aqui meio círculo, tem a minha parte da cauda, então aqui eu tenho uma cauda enorme e uma parte aqui, a parte da lateral, que ela já chega mais curta, começa a chegar pro tamanho que ela precisa ser. Agora eu preciso traçar o outro lado, que é a frente da minha saia. Isso é pra fazer a saia, né, sem a costura, então, ó. Trouxe aqui pra frente e agora eu vou traçar a mesma coisa, eu vou traçar aquela cintura normal, que a gente já tinha traçado, e vou traçar aqui essa parte sem a cauda do comprimento que eu quero, que é a minha noiva lá, o comprimento que eu escolhi. Digamos que aqui seja 1, 20, ó. Beleza? Ó, gente. Ah, esqueci de traçar o outro lado, né? Vitale básico. Ó lá que legal. A gente tem uma saia, tá vendo? A cauda sem costuras, a frente sem costura, lateral sem costura e lateral sem costura. Vou até cortar pra vocês verem que bonitinho. a cauda sem costura, ela é chata de cortar por causa disso. Você tem que traçar separado as costas, a saia, vou dar com calda, desculpa, separado as costas e separado a frente, senão você vai acabar criando uma costura em algum lugar. Isso aqui é meio chato de cortar a saia com calda e sem costura. Ó. Peraí. Pronto. Ó lá. Que bonitinho. Uma sainha de noiva. É que o argumento péssimo, né? Mas enfim. Tá vendo? Aqui a cauda longa sem costura nenhuma. Deu pra entender? Bem, vocês estavam querendo me matar por causa das contas, mas acho que agora essa aqui deu pra entender melhor, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Como posso poder deixar a mulagem nas minhas medidas? Ó, é quintal com horta. A mulagem nas medidas eu acabei de falar, depois você volta aqui, que eu vou deixar... Gente, eu não sei como é que faz pra deixar gravada, viu? Boa pergunta, nem sei se eu tô gravando essa live, mas depois você volta e você assiste. Beleza? Aí. Ó, deu pra entender aqui o godê com a cauda? Então aqui fica a nossa cauda longa e o nosso godê, né? Beleza? E por último, eu só quero fazer uma live de uma hora, tá, gente? Eu também não dou conta não de falar muito. É, eu quero mostrar pra vocês agora como colocar crinol na nossa cauda e também acabamento de cava e costura francesa em cava, que é esse negócio que é uma curva. Eu não sei quem que perguntou como é que faz costura francesa em curva. Prazer a vocês ali. Como é que vocês vão? Como é que vocês vão? Me ajudam. Eu vou pôr aqui na máquina pra vocês enxergarem certinho eu fazendo, tá? Pera aí. Ô, gente, vocês não gostavam de geometria na escola? Porque eu gostava, viu? Isso, foi a Bia, costura francesa e inglês em curvas. Vou fazer agora. Deixa eu só mostrar como é que eu coloco a crinol. Vocês sempre perguntam de crinol, mas é tão fácil de pôr que eu não sei que dúvida tão grande que vocês têm. peraí. Peraí, gente, que eu tô trazendo a luz aqui, senão vocês não vão chegar. Ó, vamos lá. Eu vou começar mostrando o crinol. Ó, meninas, vocês já viram o crinol na vida de vocês? Quem nunca viu, quem sabe o que é, quem não sabe o que é. É, crinol, é, eu não sei, acho que é pra barra mesmo que ele é feito, nem sei, mas enfim, a gente usa ele pra colocar na barra. Ele é uma tira de alguma coisa bem plástica, tá, que é super maleável, tanto aqui, ó, no comprimento como na largura. Ele é muito maleável, o crinol. Então, você consegue esticar ele, né, ou deixar ele mais, até apertar um pouquinho mais. E isso aqui, a gente coloca, depois eu mando lá no Telegram, uma imagem de um vestido com crinol na barra, só pra vocês entenderem o que exatamente ele faz numa barra. Ele deixa ele em pé. Então, tem muita gente que gosta de colocar, especialmente em vestido de tule, pra ele ficar bem em cima, sabe? Pra, pra barra ficar bem assim, em cima, fica até parecendo um, sei lá, fica parecendo um negócio bem duro. Depois eu vou mostrar pra vocês uma foto, quem não tiver no Telegram, entra lá, que eu vou mandar uma foto exatamente do, de um vestido com crinol na barra. É bem fácil de identificar, porque ele dá um efeito muito específico na barra da saia, tá bom? E é isso mesmo, mãe, que escreve, é C-R-I-N-O-L, é isso mesmo. Vamos lá, quem me pediu pra falar sobre crinol, deixa eu só falar aqui, foi a Gil, ela que me perguntou como é que calcula a metragem do crinol pra se comprar, e ela que me perguntou como coloca na barra, tá? Então, vou por agora com vocês, vamos lá. Eu vou fazer nessa sainha aqui que eu cortei, não sei se vai dar muito certo, porque ela tá muito estreita, já falando isso pra vocês. O crinol, ele tem várias larguras, esse meu aqui, ele é bem largo, eu recomendo que você use uma largura um pouco menor, tá? Que seja a metade desse aqui, ó, sei lá, largura de um dedo. Esse é de 5 centímetros, tem de 2,5, tem de, tem até mais, tem de 10 centímetros. por que que eu recomendo uma largura um pouco menor? Porque no godê, a saia godê, ela é maior embaixo, e ela vai ficando menor aqui em cima. Então, se você coloca um crinol muito largo, na hora que você vai jogar ele aqui pra parte de dentro, que vocês vão ver, fica difícil dele assentar na saia, tá bom? Então, tenta usar um crinol não tão, não tão largo como está acontecendo. Vamos lá. Como é que você vai aplicar o crinol? Pela parte externa, externa, parte de fora da sua saia, você vai colocar o seu crinol e deixar ele certinho aqui, ó, na bainha, junto com a bainha. Então, cortei minha saia godê, não fiz nada, não fiz barra, não fiz nada, beleza? Você vai colocar ele aqui, tá? Deixa eu até colocar o alfinete pra não sair do lugar pra vocês enxergarem melhor também. Então, ó, vou colocar ele aqui. Pra costurar o crinol, outra coisa muito importante. Eu tô aqui na minha máquina doméstica porque a minha caseira faz barulho demais. Vocês não iam conseguir me escutar. Mas na doméstica e na caseira, na caseira faz, na industrial, desculpa. A industrial e a doméstica tem isso daqui. É um pezinho de metade. Vocês podem ver, ó, esse daqui, ele é dois em um. Ele tem pra esquerda e pra direita. Ele é um pezinho que você chega à sua costura mais próxima da barra. Esse pezinho é maravilhoso, eu uso ele pra tudo. Na minha industrial eu tenho e aqui na doméstica eu também tenho. Ele já veio com a máquina, tá? Eu vou usar ele pra chegar mais perto ali da nossa bainha. Beleza. Ó, tô usando uma linha bem colorida pra vocês conseguirem enxergar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar, então, ó, bem pertinho aqui da minha bainha. Vou deixar só um meio centímetro aqui de distância. Costurar o crinol na bainha. Beleza? Ele é muito maleável. Olha que legal. É tipo essa. Tá vendo como ele vem pro lado, ó? Você não precisa ter dificuldade, assim, não é uma coisa difícil de fazer ele pro lado. Ele vem vindo sozinho. E aí, eu vou costurar. Fazer retrocesso normal. Ó. Toma cuidado com uma coisa. Não puxa, não costura ele puxado, porque na hora que você soltar a sua costura, ele vai querer voltar e vai franzir. E também não costura ele solto demais, senão ele vai ficar muito aberto. Tenta deixar ele do jeito que ele é, tá? Sem fazer muita força, ó. Vai colocando ele aqui no lugar e vai costurando. Tão vendo que eu não tô nem puxando, nem soltando demais? Tô só deixando ele ir. Gente, tem crinol lá na minha loja, tá? Quem quiser comprar. Beleza. Pronto. Primeira costura, então, do nosso crinol é o quê? Costurar o crinol aqui pela barra, pro lado direito, jogado pro lado direito. Por quê? Porque agora eu vou jogar ele lá pro outro lado, lado do avesso. Ó, joguei ele aqui pro outro lado, deixei a minha costura aqui, ó, toda jogada pra cá e vou jogar ele mais uma vez aqui pra dentro. Fazendo o quê? Deixando ele aqui do meu lado do avesso da peça e já finalizando isso daqui, ó, com uma bainha. Eu, que nem eu falei pra vocês, como esse crinol tá largo demais pra uma saia tão pequenininha que eu fiz, provavelmente ele vai ficar um pouquinho enrugado, tá? Mas na roda do godê mesmo, numa saia longa, ele fica perfeito. Aí é o que eu falei, compra uma largura um pouquinho menor. Ó, vou colocar aqui até o final. Ó, gente, agora a nossa próxima costura vai ser aqui, exatamente em cima aqui da costura anterior do nosso crinol. E é pra essa hora que o pezinho da máquina é tão perfeito. Olha como a minha agulha chega pertinho lá no lugar que eu quero, ó. Tá vendo? A agulha chega perfeita ali no lugar. Isso aqui é uma benção. Esse pezinho de metade é uma benção. E agora eu vou costurar normal, costurinha reta. E agora eu vou sim, gente, faço entrega pra qualquer lugar, tá? Eu mando pelos correios. Então, dependendo do lugar, a Eliane tá perguntando se eu mando pro norte. Lá nos correios eles cobram o frete dos correios, né? Aí talvez fique um pouquinho alto o frete, mas eu mando sim. Ó, gente, o resultado. Que nem eu falei pra vocês, essa parte aqui, ó, que ele tá sobrando é por causa que a minha saia tá muito pequenininha pra um crinol tão largo, tá? Mas aí na saia dele não sobra. Então, ó, olha como ela fica durinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo como ela fica dura? Eu tô péssima aqui, né? A câmera, peraí, aí. Ó, tá vendo como ela fica durinha? Aí na hora que você coloca isso aqui na saia de tule, ela dá esse efeito de uma saia bem armada, assim, bem... Eu vou mandar a foto e vocês vão entender exatamente o efeito que ele causa, que ele faz na saia. Aí se você quiser, você pode vir aqui do outro lado, avesso, e dar pontinhos invisíveis aqui, ó, pra segurar o crinol em cima também. Se o seu crinol for muito... Se o crinol for estreito, nem vai precisar, viu? Mas se ele for muito largo, aí é legal você dar uns pontinhos invisíveis à mão aqui em cima também pra segurar ele. Porque às vezes tem gente que quer um crinol largo, né, de 10 centímetros. Aí você coloca os pontinhos à mão aqui, e eu seguro o crinol aqui em cima. Beleza? Perfeito! Gil, respondida a sua dúvida... Gil, foi você que me pediu pra calcular o perímetro, hein, Gil? Foi você que me fez colocar geometria aqui no meio dessa live, hein? Vamos lá, gente! Próxima pergunta que eu vou responder hoje são só mais duas coisinhas de costura. Começou até a chover aqui. Deve estar o barulho da chuva. Vamos lá! Acabamento... Ah, é! A pergunta da... Já falei... Da Bia, né? Da Bia, não. Da Bianca. Costura francesa... Opa, peraí rapidinho. Ó, costura francesa na curva. Vamos lá! Dá pra fazer costura francesa em curva? Super dá pra fazer costura francesa em curva. Eu sempre faço. Aqui é a cava da minha peça. Então, é uma curva, certo? Vou fazer minha costura francesa, é normal. Como que é a nossa costura francesa? O lado direito da nossa peça tem que ficar pro lado de fora primeiro. Deixa eu escrever aqui porque como é algodão cru vocês não vão entender. Então, ó, lado direito e lado direito. Opa! O lado direito da minha peça tá de fora. Beleza? Perfeito! Então, eu vou juntar aqui a costura que eu quero juntar. No caso, eu vou juntar essas duas cavas só pra exemplificar pra vocês, tá bom? Como que eu vou fazer? Uma costura o mais próximo possível aqui da borda. Vou abaixar aqui meu pezinho. Como eu tô usando esse pezinho de metade é bem fácil de costurar próximo da borda, tá? Vamos lá. Costura normal. Isso mesmo, Bia. É o avesso beijando o avesso. É o direito pra fora primeiro. Ou seja, você vai encontrar o avesso com o avesso e depois a gente vai virar e vai ficar o direito com o direito. Ó, cheguei aqui até desencontrei aqui, ó mas tem problema não. Que agora a gente vai fazer o quê? Refilar. Quanto mais próximo aqui da costura sem ficar próximo demais pra não desmanchar a costura mais fácil vai ser você vai ser depois você de desvirar e fazer a costura lancesa. Então, tenta refilar o máximo que você puder. Vem com a tesoura e refile isso daqui. Gente, se o tecido desfia demais pra quem assistiu aquele meu vídeo do vestido em flanela vestido de frio lá de inverno o tecido lá desfia muito muito, 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 muito. Flanela é um saco. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz a costura francesa só que eu deixei uma margem grande aqui, ó. Ixi, eu deixei acho que um centímetro até de margem pra não correr o risco de com o tempo a costura abrir, tá bom? Mas em tecido de festa a costura francesa real, assim, verdadeira, ela tem que ser uma sobrinha bem pequena pra ela ficar bem bonita. Ó, então refilei sobrinha aqui, tá? Bem bonita. Agora eu vou virar peraí. Nessa hora, eu não tô com o meu ferro aqui ligado, mas, por favor, passe no ferro. Ó, virei agora, agora sim. Lado do avesso pra fora agora. Lado do avesso pra fora, tá? cheguei aqui, ó. O que que eu gosto de fazer na hora da costura francesa que auxilia? Com o dedo, você vai empurrando, tá vendo? Assim, quando você empurra, a costura já vai assentando. E daí, já vai lá e, tum, passa o ferro. Ferro de passar, hein, gente? Melhor amigo da costureira. E vou colocar aqui um alfinetinho. Se você estiver trabalhando com tecidos como chifon, musseline, tecidinho muito fino, alinhava antes, acreditem em mim. Por mais preguiça que dê, a gente alinhava. Se você não alinhava, esse aqui desanda aqui só, mesmo com o alfinete. Então, por favor, se for tecido fino, alinhava antes, tá? De você costurar esse aqui na máquina. Então, ó, vocês não vão conseguir enxergar, provavelmente, porque o tecido algodão crua é muito grosso. Mas, a minha sobrinha de costura, ó, ela tá aqui. Vou pintar de verde. Minha sobrinha de costura tá aqui. Eu enxergo aqui, acho que vocês não vão ver. Então, eu vou passar a minha costura bem do ladinho dela, sem pegar a sobra de costura, tá? Passar a costura logo depois da sobra, bem do ladinho mesmo onde eu coloquei meu alfinete. Passou no ferro, desvirou, fez assim com o dedo, chegou na curva, deixa eu chegar na curva, né? Que acho que é a maior dúvida na curva, ó. Chegou na curva, ó, vou no dedo, tá vendo? Não é tão difícil, na verdade, não é nem um pouco difícil. A costura francesa é bem simples de fazer e o acabamento é maravilhoso, né? Pra quem não tem overlock como eu, a costura francesa ela resolve a vida. Beleza? Eu faço costura francesa em cava, inclusive, viu? Minhas cavas, às vezes, é com costura francesa que eu faço. Agora, eu abaixei meu pezinho e vou costurar pertinho aqui da minha sobra de costura. Tá vendo? Alinhavar é vida. Gostei, Júlia. Ah, Júlia, nem sabia que você tava aqui. Alinhavar é vida mesmo. Amei. Alinhavar é muito importante. Bia, se você tiver falando que você nunca fez a costura francesa por medo de estragar a peça, peraí. Ó, pronto. É, em um sentido, você tem razão. Por quê? A costura francesa, ela come um pouquinho mais de margem. Então, tem que tomar cuidado pra sua peça não ficar pequena depois. Ah, toma muito cuidado. Então, vai fazer a costura francesa, deixa uma margenzinha extra, aquela margem que a gente deixa de um centímetro, deixa um e meio. E aí, na hora que você fizer, você tem certeza de que ela não vai deixar sua peça pequena, tá bom? Só tomar esse cuidado. Acho que, pra mim, a única coisa da costura francesa é que tem que ficar um pouquinho mais de cuidado mesmo. Se eu faço na costura da cintura, eu já fiz. Esse vestido que eu tô usando tem costura francesa, que, óbvio, por motivos óbvios, eu não vou tirar o vestido aqui, mas o vestido que eu tô usando agora tá com costura francesa na minha cintura. Exatamente isso. Ó, gente, deixa eu desvirar. Olha esse aqui, gente, esse aqui é o avesso, por Deus. Olha que coisa mais linda. Fala que isso aqui não é bonito. A hora que a sua cliente vê esse daqui, ela chora. Fala, vou pagar, vou pagar 350 reais essa blusa, porque vale a pena. Deixa eu desvirar pra vocês, peraí. Ah lá, gente. Opa, lembrando, viu, sempre passem no ferro. Fez, passou, desvirou, passou, ó lá. Olha que coisa mais linda que fica. Tá vendo? Do lado direito, perfeito. Do lado do avesso, perfeito. Eu amo a costura francesa, gente, sou doida nela. E agora, só pra finalizar, a última coisa que eu planejei aqui pra responder, continua sendo uma pergunta, eu acho que continua sendo da Bianca, se eu não me engano. Como é que faz um acabamento legal pra cava? Pra mim, o melhor acabamento de cava é você colocar viés. Não sei se vocês sabem colocar viés, mas eu vou colocar, porque foi isso que eu planejei fazer, então eu vou colocar. Vamos lá. Pra mim, o acabamento de cava é viés, porque é lindo, maravilhoso, e mesmo que tem manga, tá, gente? Aquela costura que sobra lá da manga, se você não fez uma peça forrada, eu coloco viés mesmo, acho coisa mais chique. Eu acho chiquérrimo você pegar uma peça com viés. Eu não vou fazer na manga, não, eu vou fazer aqui só porque já tá com a costura francesa, tá? Mas finge que é a cava isso aqui. Ó. Então, ó, você tem a cava da sua peça, você vai colocar um viés, como, né? A gente vai sempre abrir ele e costurar uma das partes do nosso viés. Aqui, no caso, eu vou costurar esse lado direito aqui e lembrando que o pezinho de metade ajuda demais a sua vida, gente. Muito mesmo. Pezinho de metade é vida. Tudo que eu estou fazendo aqui, você pode alfinetar ou alinhavar antes. Se eu for alinhavar esse aqui, vocês vão ficar até amanhã. O viés é muito fácil de costurar, ele vem sozinho também, ele é uma maravilha. Pronto. Então, fiz a primeira costura do meu viés. Costurei o meu primeiro lado. Aí, eu tenho duas sugestões para a cava. Sugestão 1. Deixa eu só dar uma refiladinha. É sempre bom, viu, dar uma refiladinha aqui nesse tecido de baixo, ó. Essa sobrinha de costura de baixo. Para o viés poder virar mais fácil depois. Então, toma cuidado para não cortar o viés na hora que você estiver fazendo isso aqui. ó. Tenho duas sugestões. Sugestão 1. Você vai virar o viés para dentro e vai deixar ele aparente aqui. Então, isso daqui vai ser a sua cava por dentro. A hora que você olhar a peça de dentro, a sua cava vai estar assim com esse viés aparente. E aí, como é que você finaliza aqui do lado de cá? ou com um pontinho à mão invisível, que eu não peguei a agulha de mão, gente, então eu não vou, não vai dar para fazer aqui com vocês. Ou com um pontinho ou só colocar com um ponto de máquina. Eu uso viés de cetim, Cícera, porque o de algodão incomoda na pele. Então, o cetim é um pouquinho mais caro, mas quando a cava é pequena, né, eu uso mais na cava mesmo, aí vale a pena você colocar o de cetim. O de algodão incomoda demais. Pinica. Ó, ou você faz então a costurinha invisível aqui com a agulha de mão ou você passa aqui uma costura de máquina. Essa parte eu alinhava sim, viu? Eu não faria desse jeito que eu estou fazendo agora, eu teria alinhavado, porque se você não alinhava esse aqui, se ficar só no alfinete, provavelmente vai desencontrar. Ai, saiu a linha da agulha, peraí. ao invés do viés do tecido, né, Fabiana? Você está falando o viés que você faz com o próprio tecido? Eu também sou assim, eu prefiro usar o viés de cetim, porque quando a gente faz viés com o tecido, eu pelo menos acho que o viés fica muito grosso, normalmente o tecido é grosso. E aí, a hora que você vai, deixa eu lamber aqui, gente, eu lavo a ponta da coisa, viu? Da linha. A hora que você vai usar o viés do próprio tecido, fica um exagero de tecido ali, fica muito acúmulo. Então, se você está querendo dizer isso na sua pergunta, sim, eu uso viés de cetim em vez de viés de tecido. Pronto, agora foi. Aí, eu vou colocar esse daqui e vou fazer a costurinha pelo lado de fora. Não vou costurar muito, não, porque eu quero mostrar do outro jeito. Olha lá, falei? Olha isso aqui, gente, ficou solto. Tem que alinhavar essa hora, essa hora aqui não tem condição, não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Essa costura aqui tem que pegar o viés de baixo, alinhava antes e aí costura. E a minha outra opção que eu uso também é você dobrar todo o viés pra dentro. Ó, todo o viés. Aí ele não vai ficar aparente do lado de fora, né, da sua cava. Ó, vou jogar tudo aqui pra dentro. Essa, se você for fazer assim, de jogar todo o viés pra dentro, você pode ou dobrar ele ao meio e jogar pra dentro e ele vai ficar mais fininho, só que vai ficar com mais tecido, ou você joga ele pra dentro aberto. Aí ele fica mais assentado, tá? Mais assentadinho assim. Beleza? E aqui, ó, aí normalmente se eu joguei ele pra dentro desse jeito, eu termino com costura à mão, porque senão vai ficar um pesponto. Eu dificilmente faço pesponto em máquina, na verdade, vocês já sabem disso, né? Eu sou mais da costura à mão mesmo. Eu não gosto muito do pesponto, não. Pra mim o pesponto é quando ele é proposital, quando eu quero o detalhe do pesponto na peça. Tá vendo? Aí aqui você costura com os pontinhos à mão. Beleza? Gente, já são seis e nove, eu não quero mais falar, Já tô quase morrendo. Deixa eu despedir de seis. Espera aí que eu vou pôr de volta o celular. Espera aí. Nossa, gente, cansa de fazer live? Tá louca? Primeira vez que eu faço live na minha vida? Cansativo. Ai, gente, certeza que vocês tenham passado a live de hoje, respondi a maioria das perguntas que eu consegui. Vocês sabem que eu sou muito detalhista, até demais, tenho que aprender a ser menos na hora de explicar. Então, assim, dá pra responder pouca pergunta. É fato isso, tá? Porque eu explico muito nos detalhezinhos. Se vocês, inclusive, acharem esse tipo, Lia, dá uma acelerada. Eu não fico ofendida com esse tipo de coisa, tá, gente? Vocês podem escrever pra mim. Lia, na próxima live, pode explicar mais rapidão, ou, sei lá, pode pular alguma coisa, sei lá. Ou se vocês preferem que eu explique assim do jeito que eu faço mesmo, né? Que é bem devagar, vocês que sabem. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Recados finais. Teremos live toda semana. Pra quem não viu isso aqui no começo da live eu falando, toda semana eu quero vir aqui conversar com vocês, fazer essa live. Algumas semanas serão lives mais práticas, que nem a de hoje, né? Eu fiz as coisas na prática mesmo, as perguntas de costura e acabamentos que vocês me fizeram. Por que foi o tema da live esse? Costura e acabamentos. Porque... Então, se você não tá no grupo do Telegram, entra lá, porque é por lá que a gente vai decidir o tema das lives. Eu não vou abrir essa decisão pra Instagram nem pra YouTube. Ela vai ficar mesmo exclusiva no Telegram. Lá é mais fácil, pra mim, é mais fácil de organizar. Eu vejo uma... Lá não tem muita resposta, então eu acabo perdendo. E muita pergunta também. Se eu já não consegui responder as perguntas do Telegram, imagina o Instagram. Então, se você não tá no grupo do Telegram, entra pra você poder sempre... a gente vai escolher o tema da nossa live e também mandar a sua pergunta. Há temas disponíveis, ele pode falar de tudo um pouco. Falar um pouco sobre... Olha, que eu sei que teve perguntas sobre isso. Provavelmente na próxima live eu falo, tá bom? Não lembro quem perguntou. Deixa eu até ver aqui pra eu já falar pra ela. Pera aí. Toda hora eu fecho o negócio. Tem que ter perguntas, então... E perguntou, meu Deus. Eu não tô achando, gente. Só me pediu pra falar um pouco da minha história, mas hoje não tem que acontecer. Eu tô sem voz já e vocês também já devem estar com o sacocheio, né? Então, assim, prometo que na próxima live eu falo e quero trazer uma live também sobre atendentes. Se vocês gostaram desse tema, já pode falar lá no Telegram que vocês gostaram. Quero trazer uma live só sobre emulagem e quero fazer a peça com vocês. Quem não viu o comecinho da live, eu quero fazer lives ensinando a fazer de começo ao fim. Eu vou disponibilizar a modelagem pra vocês fazerem da download que nem no casaco. Vocês baixam aí, imprimem no A4, cortam, trazem já o tecido cortadinho e a gente faz um corsé aqui nas lives, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. De lia pra lia, muito boa essa explicação. Ai, gente, muito obrigada por terem participado aqui da live. Ótimo, professor. Muito obrigada. Foi ótima live. Que bom. Você saiu muito bem. Top, gente. Gostei. Gosto feliz. Muito obrigada por terem participado da live. Fiquem, então, comigo lá no grupo do Telegram, Instagram, e blá, 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 tá bom? E no próximo sábado a gente se vê novamente às 5 horas. Se eu for mudar o horário da live, eu sempre vou avisar. Seja no Instagram, seja no Telegram, tá bom? Mas tem um sábado às 5 horas. Muito obrigada. E até a próxima. Mentira. E até o Telegram, o Instagram. Agora deixa eu desligar porque eu nem sei como é que faz isso. Obrigado.